Fui convidado pela Wester Digital para conhecer o WD Black, um SSD de alta performance focado especialmente no segmento gamer. Para se ter uma ideia da performance, as velocidades de leitura chegam a ser mais de 3 vezes mais rápido do que um SSD SATA. Uma equipe de jogadores da Pain Gaming estava presente para demonstrar na prática toda a performance do novo SSD da Wester Digital, que realmente impressiona na execução dos mais diversos tipos de jogos, dos mais leves aos mais pesados. É importante destacar também que o lançamento não é exclusivo para gamers, podendo ser utilizado por qualquer pessoa que quer uma alta performance em seu computador, assim como pode ser instalado também em servidores. Com o design M.2 esguio de um lado, o SSD WD Black é extremamente compacto, sendo perfeito para PCs de alto desempenho e pequenas dimensões. O SSD WD Black já está disponível no Brasil com preços a partir de R$ 650,00 na versão com 256GB de capacidade e R$ 1.109,00 na versão com 512GB de capacidade de armazenamento. E aí, o que você achou do SSD WD Black da Wester Digital? Deixe seu comentário e não esqueça também de deixar seu like e seguir o canal. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Tech. Intelligence.